A reclamação, segundo o vereador, chegou por meio da população. A reclamação de vários moradores da região do X-Park, uma vez que eles já pagam para uma empresa fazer toda a coleta de lixo e a separação. Então, eles já pediram várias vezes para a Prefeitura para que seja isenta, já que a Prefeitura não faz esse serviço na região do X-Park. Eles não estão conseguindo essa isenção na Prefeitura. O requerimento de número 1984 questiona o Executivo. Nele, o vereador Marcelo Silva quer saber o motivo da cobrança e o porquê da não isenção. Eles pagam essa empresa e essa empresa faz todo o serviço. Então, a Prefeitura não presta esse serviço. Obviamente, se não presta, não tem que ter essa taxação por parte da Prefeitura. Diante da situação, o parlamentar também solicita no requerimento de número 1985 informações sobre o contrato da empresa que faz a coleta de lixo na cidade. Queremos fiscalizar. Esse é o papel principal do vereador. É isso que a gente vem fazendo desde o começo do mandato. Sabemos que está em vias de ter aí uma nova licitação para o lixo. Então, nós queremos realmente ter o contrato em mãos, fazer análise, ver se realmente está sendo cobrado o valor que provavelmente vai ser listado. E aí nós temos, assim, um comparativo. E aí um pouquinho mais incrível. E aí um pouco mais incrível. E aí um pouco mais incrível. Que graças! A CIDADE NO BRASIL